Como um saco de pedras pode estimular a imaginação de uma criança keniana? Em muitas partes do Quênia, durante a noite, a única fonte de luz disponível para as pessoas lerem ou estudarem são lâmpadas de querosene, que são caras e trazem riscos relacionados à exposição à fumaça tóxica e queimaduras. Por isso, a Shell ajudou a trazer a Gravity Light para os lares kenianos. A engenhosa lâmpada aproveita a energia gerada pela ação da gravidade num saco de pedras ligado a um sistema de roldanas e um pequeno dínamo. Para fornecer preciosos minutos de luz para a leitura. Essa fonte de luz segura e renovável está proporcionando aos kenianos que não possuem acesso à eletricidade uma valiosa oportunidade para aprenderem e melhorarem seus futuros. Essa é apenas uma das maneiras pelas quais a Shell e a Gravity Light estão ajudando a trazer uma energia mais limpa para as pessoas.